A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atendeu 26 municípios que tiveram ocorrências registradas em função do mau tempo que atinge o estado neste inverno. Na região metropolitana de Porto Alegre, os agentes prestaram assistência aos moradores do bairro São Sebastião, em Esteio, nesta terça-feira. O local foi atingido pela cheia dos arroios Sapucaia e Esteio, desabrigando milhares de pessoas. Como vocês podem ver, a situação é bem complicada aqui em Esteio, mas nós da Defesa Civil Estadual, juntamente com a Defesa Civil do município, e os outros órgãos, Brigada Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, estamos efetuando um esforço conjunto para, em primeiro lugar, fazer o socorro às vítimas. Nós temos que tirar essas pessoas das suas casas, muitas não querem sair, elas querem permanecer nas suas casas, porque têm medo que seus pertences sejam furtados, enfim, uma série de problemas que são comuns nesse tipo de ocorrência, de cheias. Então, nós estamos, primeiramente, mobilizando todos esses esforços da sociedade, tanto do governo do estado como do município, para, no primeiro momento, efetuar esse socorro a essas pessoas. Os desabrigados receberam o atendimento da Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social, responsável pelo registro do que foi perdido e da entrega de donativos. Com a previsão de chuvas intensas no estado, a Defesa Civil segue realizando o monitoramento das regiões. Nós estamos, desde a semana passada, através do CEMAD, nós recebemos alguns alertas de que poderiam acontecer ocorrências de chuva intensa e de vendavais e granizo. Desde então, nós entramos em contato com nossas nove coordenadorias regionais e solicitamos que eles entrassem em contato com as coordenadorias municipais para que elas agilizassem as informações para as comunidades que provavelmente estivessem em áreas de risco. Para quê? Para que eles pudessem estar cientes da possibilidade desse tipo de ocorrência e de que, se fosse necessária a sua remoção, que eles tivessem protegido seus móveis, tivessem uma muda de roupa para sair com uma mala numa situação de emergência e também que as prefeituras se mobilizassem na aquisição ou organização na aquisição de lonas e de telhas, que, com certeza, em algumas regiões nós teríamos chuva de granizo e vendavais fortes. A partir do domingo, nós tivemos uma intensidade de chuva, até hoje, de aproximadamente, em alguns municípios, entre 150 e 200 milímetros de chuva. A previsão de chuva para o Estado, numa média, está em 120. Então, em um dia, deu mais do que a média que aconteceria no Estado.